Oi gente, olha eu aqui de novo para mais um vídeo, tá? Prontando no meu outro cachepózinho, tá? Ainda tem aquele vermelho lá, deixa eu mostrar pra vocês o outro lá, quem não viu. Aqui ó, tem esse aqui vermelho, né? Que eu tinha colocado a tampinha, igual eu falei com vocês no vídeo aí. E eu não gostei, porque eu achei que ficou muito cheguei essas tampinhas aqui, ó. Esse aqui eu vou plantar uma orquídea bem pequenininha nele, porque ela é pequena aqui, ó. Né? Quanto maior, melhor. Esse aqui é o que eu tinha plantado num vídeo anterior aí, eu mostrei pra vocês. Tem um vídeo eu mostrando pra vocês como que eu plantei essa orquídea aqui dentro dele, né? E eu até deixei na descrição do vídeo como que foi feito esse cachepó, tá? Quer dizer, eu uni o útil ao agradável, né? Tronquinho e um pote transparente é bom, né gente? E esse aqui é aquele que eu coloquei só no fundo. E gente, eu vou estar plantando essa orquídea aqui, que ela não morreu, nem nada não, mas tem anos que eu tenho ela e ela não quer saber de florir. Então, eu vou plantar ela aqui pra ver se ela, sem substrato, né? Só no esfagro, pra ver se ela desenvolve mais, tá? Então, eu vou estar tirando aqui desse vasinho aqui. Agora eu vou abaixar aqui pra vocês verem. Como é, tá? Aí, ó. Como é, tá no carvão e brita, gente? Aí, rapidinho. Consegue tirar, né? Passar só uma água aqui nela aqui. Ela nem morre, mas também não tá custando desenvolver. Aqui, ó. Esse carvãozinho que tá agarrado nela, eu vou deixar quieto, tá, gente? Agora eu vou ali passar uma água nela e vou mostrar pra vocês eu plantando. Aqui, gente. Deu uma lavada nela. Eu acho que... Eu acho, gente... Aqui, ó. A raiz dela tá muito boa. Que agora, com esse tipo de reprante aqui, como ela tem raiz fininha, Eu acho que ela vai gostar muito desse tipo de reprante sem nada nas raízes dela, né? Só colocado aqui em cima aqui. Agora eu vou abaixar aqui pra vocês verem, tá? Vou abaixar aqui, ó. Só esse aqui agora que interessa a vocês, ó. Então, tá aqui. Vou colocar uns esfagno que já tá molhado. Fazer uma caminha pra ela aqui. Muito simples, gente. É porque eu gosto... Vocês são carecas de saber, né? Mas como eu gosto de estar sempre mostrando as orquídeas quando eu estou repranteando, Toda a orquídea que eu replanto, eu gosto de estar mostrando aqui, ó. Aí eu fiz a caminha. Agora eu simplesmente vou posicionar ela aqui, tá? Esse negócio das folhas aqui, vocês podem posicionar a folha pra sair pra fora aqui, ó. Pra não prejudicar, né? Mas vai ter muito espaço pras folhas tá saindo. Agora eu vou arrumar um jeito de amarrar aqui, ó. Eu vou furar um buraco aqui do lado do outro aqui. E vou arrumar um jeito de amarrar ela. Essa eu vou amarrar. Vou pôr um pauzinho aqui também, entendeu? Vou pôr um pauzinho aqui também. Igual eu fiz na outra. Só furar. Esse aqui é muito fácil aqui, ó. Vocês furar com a tesoura. Vou ficar aqui. Vou furar do outro lado aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Vocês arrumam um jeito melhor aí, tá, gente? Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Eu furei. Agora eu vou enfiar um palitinho aqui, ó. No buraco aqui. E vou dar um jeito de posicionar ela entre a orquídea. O palito, tá? Do jeito que não aperta demais, né? Assim. Não sufoca ela demais. Aqui, ó. Tô atravessando o palito aqui. Vou sair lá no outro buraco que eu fiz do outro lado. É muito fácil, tá, gente? Não tem erro. Vou quebrar um pedaço do palito. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, gente. Firmei com o palito aqui, ó. Passei o palito de um lado. Passei do outro aqui, ó. Firmei lá dentro, ó. Deixa eu baixar aqui pra cima. Ele passou entre a orquídea lá, ó. Aí, ó. E ficou firme. Mas eu vou dar um jeito. Eu vou dar uma pausa aqui. Vou dar um jeito ainda de passar um barbante aqui e amarrar aqui. Tá? Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente. Eu já passei o barbante. Tá vendo? Passei o barbante aqui, gente, ó. Eu molhei ela já. Passei o barbante aqui de um lado do outro. Aqui, ó. Amarrei aqui, ó. Por baixo. Firmando ela lá, ó. Ela tá bem firme. Tá? Ela ficou bem firme. Então, aí, ó. Foi um vídeo rápido. Rápido não, né? Foi um vídeo simples, né? Aí, ó. Então, quando ela desenvolver aqui, eu vou estar mostrando pra vocês. Eu acho que ela vai gostar, né? Como a raiz dela é fina. Acho que ela vai gostar de ficar com as raízes soltas, né? Livre, né? Então, sem nada abafando elas, né? Então, quando desenvolver aqui, eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Então, foi esse o vídeo que eu tinha pra mostrar. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.